Tive lendo um romance de um casal de namorais De Rosinha e Catibau, dois jovens apaixonados Rosinha, família rica, Catibau era o coitado Que a pata de uma fazenda mais trabalhador Alançava por um lado, pula a sério escondendo Nunca foi por desligar, vai por poder adivinar Catibau encontrou Rosinha lá no alto do espigão Por se ver os dois sozinho, explotei perto da ocasião Catibau pediu um beijo, Rosinha disse em mim Ela bem estava querendo, mas não viu demonstração De tanto ele insistir, ela deu a decisão Vamos deixar pra outro dia Ai, para as festas de São Paulo Passar então cinco meses, chegou esperado o dia Rosinha estava tão linda como uma flor parecida A festa estava de bala, todos comprando alegria Quando o pai de nós abriu, perguntei por que a cria Mostra-se esse abraço, pra laçar o boi da cria Os vaqueiro me encontrou Ai, todos eles se escondiam Chamaram então Catibau, mas ele não atendeu Rosinha disse meu bem, vai fazer o pedido meu Catibau é corajoso, mas nessa hora tremeu Depois num sorriso abaco pra Rosinha responder Eu vou laçar esse boi pra te mostrar quem sou eu Mas depois eu quero ver Ai, que você me prometeu Catibau, mas que depressa no seu Bragada lutou Chegou a esforar o macho e a laçada ele aprontou A laçada foi certeira que o povo se admirou Catibau foi infeliz, o Bragado se atrapalhou O laço fez uma volta no seu pescoço Com o bairro que o pai deu Sua cabeça decepou Trouxer a cabeça dele, Rosinha, ela pegou Chorando desesperada Chorando desesperada, desse jeito ela falou Catibau, promete um beijo, receba agora eu te dou Na boca do seu amado Na boca do seu amado e tristemente amado Esse é o fim de uma história dando prova desse amor De Rosinha e Catibau Ai, que amor que senta louco Gravei um belo vídeo Tchau